Aplausos Mãe dispôr, sabe o Pai? Preciso ter Esta promessa Para continuar Mãe dispôr-se, sabe o Pai? E eu tenho que viver Eu tenho que viver Eu tenho que viver Eu tenho que viver Mas estou gostado de chorar E filho de santo, terei que renovar Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus São ganhos que nem podem imaginar Com desanimo e filho eu vim te postular Tua presença volta a acreditar O sonho de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia tá chegando eu vou te renovar Na minha presença, tu vai prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Maior do que eu possa suportar Maior do seu estado, pai Preciso ter as suas promessas pra continuar Eu sei que me imagina da discussão Mas eu tô gostado de chorar Preciso tanto sem me renovar Papai, beleza, pra me acerrar Os sonhos de Deus são maiores que o teu Tão grande que nem pode imaginar Por dentro de mim, filho, eu vim te controlar E até as promessas voltem a perguntar Os sonhos de Deus são maiores que o teu Por isso vale a pena perguntar São dentro de mim, filho, eu vim te controlar Eu me apresento as suas mãos verás Você devia estar alegre Você devia estar alegre Você devia estar alegre Você devia, você devia Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer O sonho de Deus são maiores que o teu Tão grande que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te controlar Nas minhas promessas voltem a acreditar O sonho de Deus são maiores que o teu Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vai prosperar Amém Amém